Eu vou te levar para dançar o forró Leva tabueira, safaneira, rocha o nó Eu vou te levar para dançar o forró Te leva tabueira, safaneira, rocha o nó E hoje vou dar pirote, eu vou namorar Vou dançar coladinho pra lá e pra cá E hoje vou dar pirote, vou dar morar Vou dançar coladinho pra lá e pra cá Vem jogar pro bagueiro, na revoladinha Vou vir na macetada que eu vou na botadinha Vem jogar pro bagueiro, na revoladinha Vou vir na macetada que eu vou na botadinha Vem jogar pro bagueiro, na revoladinha Vem na macetada que eu vou na botadinha Vem jogar pro bagueiro, na revoladinha Vem na macetada que eu vou na botadinha Eu vou te levar para dançar o forró Leva tabueira, safaneira, rocha o nó Eu vou te levar para dançar o forró Te leva tabueira, safaneira, rocha o nó E hoje vou dar pirote, eu vou namorar Vou dançar coladinho pra lá e pra cá E hoje vou dar pirote, vou dar morar Vou dançar coladinho pra lá e pra cá Vem jogar pro bagueiro, na revoladinha Vem na macetada que eu vou na botadinha Vem jogar pro bagueiro, na revoladinha Vem na macetada que eu vou na botadinha Vem jogar pro bagueiro, na revoladinha Vem jogar pro bagueiro, nalestar Tchau a marca, sucesso! Vem jogar pro bagueiro, na lovelinha Vem jogar pro bagueiro, na rogueriro Jav inscription He Oftentimes No War Alô galera que gosta de paredão Bateia, bota no jão, gostam de zanibó Curtam forró, tabi, curtam o banheiro Também ando a cavalo e tomo o velho barreiro Desce, desce, desce até o chão Hoje eu tô louco pra curtir o forrózão Louco, louco, louco de motão A galera vai dançar comigo esse refrão Chama! Ô balançado bom! Depertório novo, hein? Alô galera que gosta de paredão Bateia, bota no jão, gostam de zanibó Curtam forró, tabi, curtam o banheiro Também ando a cavalo e tomo o velho barreiro Desce, desce, desce até o chão Hoje eu tô louco pra curtir o forrózão Louco, louco, louco de motão A galera vai dançar comigo esse refrão Chama na pressão Chama na pressão Puxa, menino Eita, corração Chama na pressão Vai, vai Já chega dos teclados Abraça especial a galera do Pado Carlão Carlão de Nova Russas Chama na pressão Olha quem disse que o vaqueiro não ama Mas pra ele eu me entreguei E quando me arrastou pra cama Deu aquela sentada, eu viciei Olha quem disse que o vaqueiro não ama Mas pra ele eu me entreguei E quando me arrastou pra cama Deu aquela sentada, eu viciei Ô vaqueira testada, indiferenciada Capricho na sentada Ô vaqueira testada, indiferenciada Capricha na sentada, capricha na sentada Chama, vai, vai, vai Olha quem disse que o maqueiro não ama Mas pra ele eu me entreguei E quando me arrastou pra cama Deu aquela sentada, eu viciei Olha quem disse, quem disse que o maqueiro não ama Mas pra ele eu me entreguei E quando me arrastou pra cama Deu aquela sentada, eu viciei Ô vaqueira testada, indiferenciada Capricha na sentada, capricha na sentada Ô vaqueira testada, indiferenciada Capricha na sentada, capricha na sentada Vaqueira testada, indiferenciada Capricha na cidade, capricha na cidade Vaqueira testada, indiferenciada Capricha na cidade, capricha na cidade Chama que é sucesso Ô balança do bom Bora que o pifo é mais gostoso Já saia dos teclados Sente a pressão, bebê Ô, 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 que delícia o verão A gente gosta do rio, a gente brinca no chão Ô, 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 que delícia o verão A gente gosta do rio, a gente brinca no chão Ah, ô, 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 ai, que delícia o verão Fim de semana é festa, eu tô na beira da praia Daí eu e minha turma, prontos pra fazer zoada Aluguei uma vanha e cobrei a passagem de cara Pra poder pagar o frete e sobrar o da cachaça Tá, ô, 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 ai, que delícia o verão A gente sempre curte, bebê até cair no chão Ai, que delícia o verão, a gente sai pra curtir, bebê até cair no chão Ai, que delícia o verão, a gente mostra um dia, a gente brinca no chão Ai, que delícia o verão, a gente mostra um dia, a gente brinca no chão Vem de semana é festa, eu tô na beira da praia, tá eu e minha turma pronto pra fazer zoada Aluguei uma vã e cobrei a passagem de cara, pra poder pagar um frente e sobrar um da cachaça Ai, que delícia o verão, a gente sai pra curtir, bebê até cair no chão Ai, que delícia o verão, a gente sai pra curtir, bebê até cair no chão Ai, que delícia o verão, a gente mostra um dia, a gente brinca no chão Ai, que delícia o verão, a gente mostra um dia, a gente brinca no chão Ai, que delícia o verão, a gente mostra um dia, a gente brinca no chão Ai, que delícia o verão, a gente mostra um dia, a gente brinca no chão Chama que é sucesso Bora balançar, swing do verão Chama que é sucesso Chama que é sucesso Chama na praia O chamegado da novinha remexendo no salão Me deixa louca alucinar quando ela desce até o chão Novinha chega balançando a bundinha Vem remexendo bem gostoso ao som da minha pisadinha Novinha chega, chega no avião, vem remexendo bem gostoso ao som da minha pisadinha Novinha chega, chega no avião, vem remexendo bem gostoso ao som da minha pisadinha Vou remexendo sim, eu vou descendo sim No salão e desce bem gostoso até amanhecer o dia Vou remexendo sim, eu vou descendo sim No salão e desce bem gostoso eu vou dançar na pisadinha Vou remexendo sim, eu vou descendo sim No salão e desce bem gostoso até amanhecer o dia Vou remexendo sim, eu vou descendo sim Não sobe e desce bem gostoso, eu vou dançando a pisadinha Sucesso nosso! O chamegado da novinha remexendo no salão Me deixa louca alucinar quando ela desce até o chão Novinha chega balançando a boninha Vem remexendo bem gostoso o som da minha pisadinha Novinha chega, chega novinha Vem remexendo bem gostoso o som da minha pisadinha Novinha chega, chega novinha Vem remexendo bem gostoso o som da minha pisadinha Vou remexendo sim, eu vou descendo sim No sobe e desce bem gostoso até amanhecer o dia Vou remexendo sim, eu vou descendo sim No sobe e desce bem gostoso eu vou dançando a pisadinha Eu vou remexendo sim, eu vou descendo sim No sobe e desce bem gostoso até amanhecer o dia Eu vou remexendo sim, eu vou descendo sim No sobe e desce bem gostoso eu vou dançando a pisadinha Xa Xaga dos teclados e Edna Melo Você já foi de azer nos meus contatos Já revirou todas as conversas de cima pra baixo Não viu foto, não viu vídeo, não viu nada suspeito Mas o erro do errado é achar que faz tudo direito Mas o detalhe nas capó do seu olho Ela se esbocou com um contato diferente e diz Fala com ela agora na minha frente Manda um oi aí e deu o bem Ela falando com você Pra ver se o grau de intimidade do seu dar não vê Tem mesmo nada a ver Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem de provar o que vale Pode me perder Aí não tem o que fazer Você já foi de azer nos meus contatos Já revirou todas as conversas de cima pra baixo Não viu foto, não viu vídeo, não viu nada suspeito Mas o erro do errado é achar que faz tudo direito Mas o detalhe nas capó do seu olho Ela se esbocou com um contato diferente e diz Fala com ela agora na minha frente Manda um oi aí e deu o bem Ela falando com você Pra ver se o grau de intimidade do seu dar não vê Tem mesmo nada a ver Manda um oi aí e deu o bem O que ela vai responder Você dá uma mensagem de seu pau que vale Pode me perder Manda um oi aí e deu o bem Ela falando com você Pra ver se o grau de intimidade do seu dar não vê Tem mesmo nada a ver Manda um oi aí e deu o bem O que ela vai responder Você dá uma mensagem de provar o que vale Pode me perder Aí não tem o que fazer Você dá uma mensagem de provar o que vale Jaga e dos teclados Ele é de namelo Todo mundo falou Que o nosso amor Era pra gente mais Que não era capaz Mas não morre ninguém Que não quer nosso bem Eu me dediquei Por nós dois do bem Eu e você Eu e você Conta o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente constou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mandão E olha onde a gente chegou Tudo que a gente constou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Adriano Cedês O coral do Piauí Todo mundo falou Que o nosso amor Era pra gente mais Que não era capaz Mas não morre ninguém Que não quer nosso bem Eu me dediquei Por nós dois do bem Eu e você Conta o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente constou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mandão E olha onde a gente chegou Tudo que a gente constou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mandão E olha onde a gente constou Especialmente para o meu amigo Valdomiro Melo E toda a galera do Aras Fazenda Croata Liga pra mim Eu tenho tantas coisas pra te falar Liga pra mim Vai ser tão bom Nós precisamos conversar Todos sabem que eu te amo Só você e mais ninguém Vem Eu te vejo em qualquer lugar que eu vá E seita bem Você anda louca pra voltar Vem depressa por favor Vem Dê uma chance É o nosso amor Oh, vem Oh, vem Vem depressa por favor Dê uma chance É o nosso amor Chama que é sucesso Liga pra mim Eu tenho tantas coisas pra te falar Liga pra mim Liga pra mim Liga pra mim Vai ser tão bom Vem depressa por favor Vem depressa por favor Dê uma chance É o nosso amor Oh, vem Oh, vem Vem depressa por favor Dê uma chance É o nosso amor Baila sucesso